Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, acabamos de chegar do mercado, compra do mês, né? Lá não dá pra gravar porque o mercado é meio cheio, tem música, então tá meio complicado ficar gravando no mercado. Mas ó, acabei de fazer minha comprinha do mês aqui, despesas, né? Comprei mistura também, tá ali, aí vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Quanto que eu gastei, quanto que eu paguei esse mês, mas já deixa o like quem gosta de vídeo de compra do mês. Se inscreve no canal e comenta aí como é que tá aí, que eu lembrar, eu vou falando o preço, tá bom? Então eu vou colocar as coisas aqui e aí a gente vai vendo aqui a compra do mês, só tá de mato. O frio continua, viu? O frio continua aqui em São Paulo, então por isso que eu tô assim ainda. Então eu vou começar o vídeo aqui rapidinho, porque hoje o tempo tá corrido, gente. Que nem eu falo sempre, como eu ganho a cesta, eu não preciso nem comprar nem arroz e nem feijão, glória a Deus. Também que é uma das coisas... Tem que ter uma pessoa pra atrapalhar meu vídeo. Senhor! Vem aqui! Passa aqui! Vem! Vai! Vai! Vem! Vai, meu filho! Ó o outro! É que a gente comprou ração, então eles estão sentindo o cheiro da ração, gente. Por isso que eles estão aqui. Mas já foram. E tem um abençoado aí que passa aí agora na rua, né? E toca uma música. Só Jesus na minha vida. Então, gente, ó. Eu comprei esse mês caixa de leite. Tá lá aqui. Vou ver se eu coloco o preço de algumas coisas aqui, tá? Não garanto, porque, né? Mas eu vou tentar, tá bom, gente? Colocar o preço de algumas coisas aqui. Açúcar União. Eu comprei três pacotinhos de um quilo. Os cafés, né? Porque a gente toma bastante café. Eu sempre pego um de cada. Eu peguei um do brasileiro. Forte. E três corações eu peguei o pequenininho. O iogurte dos meninos, né? O que eles gostam desse aqui. Aqui tem o creme de leite. Aqui tem um potinho de caputino. Queijo ralado que tá aqui embaixo. Esse mês eu não esqueci do queijo ralado. No outro mês eu esqueci. Meu filho ficou falando. Três macarrão Renata. Dois espaguete. E um parafuso. Renata era R$2,29 cada um desse aqui. Esse aqui eu lembro que era baratinho. Os sucos, né? Teve até uma amiga aqui no outro mês. Falou, Vivi, esse suco faz tão mal. Uma amiga. Como é que faz? As crianças gostam de suco. Né? Porque se você for comprar fruta, 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 fruta é caro, né? As crianças aqui não vivem sem suco não, gente. Todo dia tem que ter um suquinho. Aí eu comprei só um feijão preto. Esse feijão preto aqui foi R$5,90 lá, ó. Feijão preto. Só pra fazer amanhã uma micro feijoadinha. Aí tem os molhos Fugine R$1,49 e Pomarola R$1,80, tá, gente? Eu peguei três de cada. Tem esse óleo aqui, ó. Que é o óleo que vem na cesta do lua. Eu usei um óleo normal. Como qualquer outro óleo. Não tenho preferência de óleo. Óleo pra mim é óleo. E esse óleo aqui tava R$6,40. Então eu peguei desse aqui que tava mais em conta. Os outros tavam bem mais caro. Dois que tá lá que é leite condensado. Eu gosto dos... Eu gosto de sempre... Eu uso esse suco aqui, mas eu não adosso com açúcar não, gente. Se a gente vê que tá muito sem doce, a gente coloca um pouquinho de adoçante. Eu gosto desse aqui e eu também adoro esse açúcar aqui, esse adoçante aqui, ó. Tem até aqui um pouquinho. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó, tá acabando. Ele é a mesma coisa do açúcar. Pra mim, tem o mesmo... E ele não tem aquele gosto de remédio que o adoçante tem. É o da união, ó. Eu peguei toddy. Toddy também das crianças. Molhinho de pimenta, que eu gosto. E hoje eu peguei os de carne, de galinha. E os hotes, os mexicanos, que eu gosto também. Eu gosto mais dos mexicanos. Eu gosto de pimenta. É... Peguei... É... Isso aqui é caldo quinoa. Sempre a gente precisa de vez em quando. Peguei os biscoitos das crianças, que é... Esse aqui é meu. É cereale. Esse cookie aqui dos meninos. Bolacha recheada. É... Essa daqui da Panko, que é bem gostosa. E água e sal, dois pacotes, tá? Peguei esses iogurtes, separados assim, né? Que... Pra gente tomar. Peguei aqui mais biscoito recheado. Aveia. Nossa aveia de sempre, né? Em flocos. Papel para coar café. Peguei um ketchup. Ainda tinha aqui em casa, mas eu sempre gosto de ter. E maionese também, porque eu amo maionese com bolacha de água e sal e café com leite. As minhas misturas, tudo doida, né? Ah, o óleo eu peguei três, tá? Peguei o azeite andorinha, R$19. Açúcar demerara, dois pacotes do União. O álcool, né? Pra poder limpar as coisas. Álcool 70 que o meu tinha acabado. Ô, abençoados. Abaixa essa música aí, abençoados. É, eu peguei duas margarinas Doriana, porque a Qualy só tinha sem sal e tava bem mais cara. A Doriana tava R$3,56 cada uma. Então, peguei um chitos, mais um queijo ralado. Aqui é milho para pipoca. Quando a gente tá com aquela fominha, né? A gente pega um milhinho com pipoca e faz. Peguei flocão pra fazer cuscuz que a gente ama. Papel toalha de sempre, de todo mês, né? Aí aqui no fundo tem dois pacotinhos de bolo Dona Benta, que é o melhor. Aí eu pego esse refrigerante aqui pra gente tomar também, que a gente gosta de vez em quando. Não é sempre, né gente? Mas de vez em quando é bom. Peguei uma farinha de trigo Dona Benta com fermento e um leite italaque integral em pó. E aqui é um absorvente que tá aqui no meio também, que eu peguei, tá gente? Essa foi a parte de, assim, coisas mais grossas, né? Que o arroz e o feijão eu não peguei, porque eu ainda tenho aqui dois pacotes de arroz e dois pacotes de feijão. Só peguei o feijão preto mesmo, tá? Essa foi a primeira parte da compra do mês. Agora a parte de higiene e limpeza, gente. Peguei sabonetes variados, né? Todo mês eu pego variados. Francis, Lux, esse febo. Sabon em pedra. Vombril. Veja, eu peguei esse pato aqui, pra dar aquela boa limpadinha no banheiro, né? Eu ia pegar o Mr. Músculo, mas o Mr. Músculo com cloro não tinha. Só tinha sem cloro, aí não adianta, né? Então eu peguei esse aqui, ó. De lavanda. Que é bom também, muito bom isso aqui. R$ 7,90 lá, tá? Peguei um casa grande, né? Um pra passar no chão. Peguei seis detergentes limpol. R$ 1,49 cada um. Uma água sanitária R$ 3,90. Esse daqui da Suprema. Esses prestobarbas aqui. Peguei dois. Peguei esse refiozinho. Espero que dê no do pato. Porque o do pato nunca tem lá de seis. E esse aqui é de seis, gente, ó. Seis discos de gel. Nossa, e ele é cheiroso, hein? Aí eu peguei desse aqui. Espero que dê no refiozinho do pato, né? A bucha, todo mês, né? Eu falei creme de pele? Não sei nem lembro. Creme de pele, creme de pentear, rolon, dois. Peguei três caixas de sabão Ticsat, cinco e trinta e nove cada uma. Peguei um fio dental. Gente, eu tô correndo porque tem uma música aqui. Eu não sei nem se não vai dar direitos autorais no meu vídeo com essa música aqui nesse fio. Eu peguei dois. Um creme... Um shampoo e condicionador da seda de mel, que é o que eu mais gosto. E é muito cheiroso. Seis pastas de dentes dessa daqui, ó. Dá sorriso, vermelhinha. Um lustra móveis, um enxaguante bucal, o meu downing, ainda continua R$ 8,00, tá, gente? Por isso que eu tô pegando todo mês. Essa aqui também eu peguei lá no mercado, mas é parte de geladeira, que é coxinha da asa e pão de queijo. Ó, forno de Minas. Pão de queijo, tá, gente? Eu peguei. Eu peguei logo de... Esse aqui acho que é de um quilo. Pão de queijo. É. E esse aqui tava R$ 19,00 lá, tá? Esse é de um quilo. Peguei o papel higiênico. O papel higiênico aqui, esse aqui, ó, fofinho, que você paga R$ 16,00, leva R$ 16,00 e paga R$ 15,00, foi R$ 13,00. E esse aqui é o vinho do esposo, tá bom? Então, essa daqui foi a parte de higiene e limpeza. Então, gente, parte de misturas da semana, eu peguei meio quilo de carne moída. Eu peguei uma peça lá e falei pra ele moer pra mim, né? Que eu tô com vontade de comer macarrão com carne moída. Sério, faz um tempão que eu não como macarrão com carne moída. E lá, a peça que ele pegou foi miolo de acém, tá? E deu R$ 17,91. Esse pinho aqui, ó. R$ 17,91. Aí eu peguei peito de frango, sem pele, sem osso. Que deu R$ 27,59. Eu peguei R$ 1,380. Eu peguei essas cestinhas aqui, desses coisinhas de feijoada. E essa daqui foi R$ 13,50. Ó, veio um monte de coisa. Veio pé de porco, orelha, rabo, costelinha, linguiça. É, veio aqui misturado. E peguei só essa aqui de costelinha, ó. E essa daqui foi R$ 13,89, tá? Aí eu peguei uma costela gaúcha, ó. Uma costela gaúcha. Tá vendo? A costela gaúcha. Gente, é um absurdo, né? R$ 57,44. E ela deu 2,54. Ou 52. Gente, antigamente a gente pagava R$ 19,00 disso aqui, né? Olha só. Quase R$ 160,00 num pedaço de carne. É só Jesus. Aí, eu peguei salsichinha, né? Porque, né? Meio da semana também a gente come a salsichinha. Essa aqui é da Sadia. E ela foi R$ 18,75. Aqui tem 1,42. Peguei coxa e sobrecoxa de frango, que é baratinho lá. Cadê o preço? Ixi. O preço não tá aqui, não. Ah, o preço grundou aqui, ó. Não, deu R$ 31,00. Aqui, ó. Coxa e sobrecoxa. R$ 31,00. O quilo é R$ 14,99. Deu 2,96. E aqui, gente, é coxinha da asa, tá? Eu peguei 1,00 e pouquinho. Ó. 1,98. Coxinha da asa. Deu R$ 24,15. Aí, aqui é os meus temperinhos. Que eu pego lá, né? Que eu só gosto dos temperos de lá. E o colorau de lá é mais parecido com o colorau da feira lá que eu ia, né? Então, eu peguei um colorau. Acho que esse daqui, esses temperinhos, é R$ 3,00 lá, cada um. Eu peguei um colorau. Um orégano, que o meu tinha acabado. E esse temperinho do chefe aqui, que é bem parecido com o Ana Maria, ó. Que fala temperinho do chefe, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, quanto que eu gastei na compra do mês e no açougue, tá bom? Gente, ó. A compra do mês, julho não, de agosto, né? Na verdade. Porque hoje ainda é 31, mas a compra seria pra agosto. Deu R$ 741,45. Isso sem o arroz, que eu não comprei, e nem o feijão, tá? E isso só foi as coisas que eu comprei aí, né? Assim, que não foi o arroz e o feijão. O açougue deu R$ 213,62. Gente, que caro, né? Olha essas coisinhas aqui, ó. Deu R$ 213,62. Então, é isso, gente. Graças a Deus, Deus abençoou, né? Que a gente conseguiu mais uma vez, mais um mês, fazer as nossas despesas, nossa comprinha do mês. Que Deus abençoe a todos, que nunca falte o alimento, nem o pão de cada dia. Que nunca falte o dinheirinho, o emprego, né? Pra gente poder fazer nossa comprinha do mês. E que Deus abençoe a todos, nunca falte a ninguém. Amém! Né, gente? Amém! Então, é isso. Se você gostou desse tipo de vídeo, compra do mês, deixa um like, comenta, compartilha. Comenta aí embaixo como que tá dando a compra do mês de vocês. É legal a gente saber. E é isso. Um grande beijo, fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Ainda tô de máscara, ó. Nem a máscara eu tirei. Meu povo, nem a máscara eu tirei. Tá bom? Tchau!